A PM da cidade de Timó está em diligência para localizar pelo menos quatro homens que estavam ocupando esse veículo que foi abandonado Em seguida atearam fogo aqui na rua 60 do bairro Flores O corpo de bombeiros já esteve aqui, né? E conteve as chamas aí Vamos conversar com o comandante Schneider, que é o comandante da polícia militar aqui do município Esse carro, portanto, deixado aí, vamos saber dessa ocorrência A placa é de Teresina, vamos saber do Coronel Coronel, a polícia já está ouvindo pessoas aqui, existem aí boatos de que pessoas saíram desse carro com malotes, com caixas A polícia está levantando isso? É, com certeza, é estranho, é uma ocorrência estranha Esse carro, a gente entende que ele não pegou fogo, foi um fogo provocado Mas evidentemente que a perícia vai diagnosticar isso Nós ainda estamos, a ocorrência ainda está em andamento, a gente precisa visualizar Mas a informação de populares é que eles haviam saído, quatro elementos saíram aí desse veículo com malotes Nós já entramos em contato, inclusive, com a polícia do Piauí Para que a gente possa aí chegar à localização dessa placa, o endereço A polícia militar, nós estamos aqui em diligência pontual Aqui em todos os bairros de Timon, para ver se a gente chega aí à conclusão dessa ocorrência Que de certa forma é estranha como aconteceu e a forma como esse veículo se encontra aí Mas com certeza a perícia vai aí chegar a conclusões mais estabelecidas para que a gente possa chegar aí O que realmente aconteceu Não está confirmado, mas a gente também ouviu aqui de alguns policiais Pelo menos estão checando essa informação de que eles teriam roubado esse carro Teriam participado de um assalto As nossas equipes estão em campos e com certeza nós vamos fomentar uma investigação mais precisa E chegar aos autores se realmente houve esse furto, esse roubo em Teresina Tá certo, mais uma vez, obrigado ao comandante Orman Schneider aqui de Timor Portanto, esse veículo, a capitã José Leia já manteve contato com a PM do Piauí E está checando Já estão localizando a proprietária, uma mulher E esse veículo de placa PIN4350, pelo menos é a placa, não sei se trocaram Mas o carro está exatamente nessa situação Aqui tudo estourado aí, olha, o bombeiro já acabou fazendo o trabalho Mas o carro está aqui, foi abandonado e queimado na rua 60, no bairro Flores, no município de Timor